Música Hoje nós temos que ter o conceito de que o SAMU, todo acidentado, independente se ele tem plano de saúde, as suas condições financeiras, ele é acolhido e levado para a rede pública, ou seja, os nossos hospitais de referências aqui no município. Posteriormente, esse paciente vai ser retirado da nossa rede pública e levado para o hospital particular a pedido dele próprio ou a pedido dos seus familiares. O objetivo do projeto é único e basicamente, uma vez que esse paciente tem um plano de saúde, que ele não obstrua os leitos públicos, os hospitais que estão atendendo na rede pública e vá diretamente para a rede privada, onde ele gostaria de ser atendido. Então é basicamente isso o que nós estamos propondo nesse momento aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Música